Solicito que os deputados façam seu registro biométrico de presença. Estes requerimentos foram propostos na Comissão de Energias Renovadas em decorrência do Assembleia Fiscalismo. É porque aí então eles são apresentados na comissão, ganharam o número no plenário e o presidente estudou para cá. O que você acha, Laura, do Norte Minas? Ou seja, falar para a CEMIC investir no Norte Minas, prioritariamente. Estes daqui são todos Assembleias Fiscalistas? São. Todos vocês. Eu vivo votando essas coisas, eu também nem aí para requerimento. Passaram um trator tão cabuloso em cima de mim aqui uma vez que eu fiquei mais cordeirinho com requerimento. Não, é porque eu acho que o pedido de providência do Assembleia Fiscalista, e o governo vai avaliar. É. Está convocada? Está. Beleza. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior e considero aprovada e solicito a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do Sr. Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional, em resposta ao requerimento de nº 2.854, barra 2019, desta comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Neste momento, votaremos os requerimentos decorrentes do Assembleia Fiscaliza, distribuídos para esta comissão. Requerimento de nº 3.355, barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que seja dada prioridade na alocação de recursos de investimentos, a ampliação de infraestrutura de distribuição na região norte de Minas, de forma a ofertar condições para a expansão dos empreendimentos de geração distribuída, em especial de energia solar fotovoltaica. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em discussão, em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de nº 3.357, barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica, Anel, pedido de providências para que se realize em Minas Gerais, preferencialmente em Montes Claros, audiência pública do processo de revisão da Resolução nº 482, de 17 de abril de 2012, que estabelece as condições gerais para o acesso da microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em discussão, requerimento, em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de nº 3.358, barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica, Anel, pedido de providências para que, no processo de revisão da Resolução nº 482, de 17 de abril de 2012, que regula o acesso de empreendimentos de geração distribuída à rede de distribuição elétrica, sejam garantidas, por prazo razoável, as condições comerciais vigentes para as unidades em funcionamento e para aquelas que já receberam parecer de processo de acesso positivo. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em discussão, em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de nº 3.359, barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providências para que seja acelerada a obra de captação de água no Rio São Francisco, denominada Adutora Ibiaí, com o objetivo de complementar o abastecimento público da cidade de Montes Claros, entre outras, no percurso, uma vez que as captações em operação não estão sendo suficientes para o atendimento da população. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em discussão, requerimento, em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Pergunto aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Estão apreciando outros dois requerimentos antes de passar para a próxima fase. Requerimento de número 3.360, barra 2019, turno único. Requer que seja encaminhado à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba, CODEVASF, pedido de providências para a conclusão da barragem de Jequitaí, no norte de Minas. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em discussão, em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 3.362, barra 2019, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para que divulguem periodicamente a disponibilidade, localização e capacidade da infraestrutura de distribuição de energia para a ligação de novas unidades de geração distribuída, em especial na região norte de Minas. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em discussão, em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Boa tarde.